E a associação aqui da nossa comunidade que ganhou uma careta nova Tem lógica uma coisa dessa? Aí ó Pera aí que tá Gente foi tanta chuva que tá embaçado Tudo embaçado as lentes das câmeras Hoje eu fui voar meu drone Meu drone embaçou tudo Tanta umidade A gente tá aí ó Engatado no trator da associação Essa semana foi o pai e o presidente da associação lá foram lá buscar Na verdade o presidente da associação foi buscar não pai Vou buscar a caretinha Veio nova BRL Industrial Nunca tinha ouvido falar dessa marca Ó Marca da prefeitura Isso aqui é a numeração da prefeitura Patrimônio da prefeitura Careta agrícola convênio 21 Logo ó Do governo federal No uso incorreto ligue pra este número Assim como esse trator Esse trator também é desse jeito É Esse trator Aquela plantaria lá atrás Esses equipamentos São tudo Eu acho que é Eu não gosto de falar Essas coisas que eu não tenho certeza Mas é Emenda 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 Acho que é Emenda parlamentar Algum deputado Que manda pra associação do município Lá tinha duas ou três caretas dessas Se eu não me engano Se eu não me engano Tinha uma ensiladeira Também Veio um monte de equipamento Aqui pra nossa cidade No caso E a associação aqui Da nossa comunidade Foi contemplada Com esta Careta aqui Agora ela já tá Com as tampas em cima Então o pai tava mexendo Nisso daqui É Colocando Essas tampas aqui Porque daí aumenta Ela vem baixinha Ó Aquela lá Que foi a que o pai comprou Uns três, quatro anos atrás Lembro Também foi colocado As 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 Sobre caixa No caso Ela vem baixinha Só com os detalhes Aqui pra você colocar As tábuas Aí Estão catando aqui Eu falei Que dó Do lado de cá Ainda não Mas olha aqui Quem que conhece Essa madeira aqui Sabe que não há Umas tábuas também Trum E é uma Tábuas finas Mas acho que Do lado de cá Dá de ver melhor Que madeira que é essa Essas veias Aí Tábuas de peroba Tava pendurado Mas aí Tu tem que colocar Tábuas desse jeito Mas madeira De peroba Coisa nova Gente É assim Aqui nós Vimos umas coisas Essa coisa Abre A tampa Abre de assim E abre Ela é Bem esquisita Essa tampa Na parte de trás Quadrada Mas a careta Não é quadrada Ainda bem Porque essas Caretas quadradas São ruins Não descarrega Daí a tampa Tem tudo esse detalhe Aqui Não sei Por causa de que Mas aqui em cima Tem um B.O. Que nós não gostamos Muito E já vi um problema Nisso Na verdade Aqui embaixo Tem um furo Pra sair água Mas aqui em cima Depois eu subo ali Eu mostro pra vocês Mas também já vou resolver Isso daí Já trouxe um negócio Pra resolver E é aí Uma careta De 3 horas Caminhando 6 toneladas Vamos ver Agora vai ajudar Nos transportes De silagem Com o trator Da associação Eu não sei Esse eixo aqui Parece que ele é Tão Pra trás Né Ele é no final Só que ela não é Uma careta tão grande Mas isso vai pesar Bastante Lá na frente E não tem Regulagem Aquela careta lá Eu acho que ela tem Regulagem A do pai Ela tem regulagem Porque ó Tudo esse tempo aí A associação Tem uma outra careta Mas aquela careta É ruim demais E né Daí o pai usava A careta dele A careta dele Usava nos serviços A associação Então Agora ela vai fazer Par com a careta Do pai Quando for fazer Serviço Mas Aquela do pai Ali Ela tem umas regulagens Uma que o pistão Aqui o eixo É mais pra frente Um pouco Não é muita coisa não Mas é aqui assim Mais ou menos No meio dele E Aí ela tem regulagens Se quiser jogar mais pra frente Por algum motivo Vamos ver Talvez isso aí Force bastante o trator Mas isso é só uma suposição Não estamos botando defeito Estamos apenas mostrando O que a nossa experiência No serviço Já nos ensinou Vamos dizer assim E é verdade As vezes a careta É que eu falei Não é uma careta Que é tão grande Aquela lá também Não Aquela lá é 7 toneladas Eu acho Deixa eu ver TF600 O modelo dessa Essa aqui é pra 6 toneladas Aquela lá é 7 toneladas Mas aquela é muito maior A careta é muito maior Que essa Essa aqui Não vai carregar Tudo o que Tudo isso Mas quando fala em toneladas É por causa da capacidade De levante de carga Não significa que essa caixa aqui Cabe Certo lado de silagem Não é assim É a capacidade Que ela tem Por exemplo Terra Se você for colocar Dessa altura aqui De terra É capaz de dar mais de 6 toneladas Então é Isso é sobre peso Não sobre volume Aqui o pai tá fixando Ainda não Não terminou De fazer esse serviço Ali Ela tá para a fusaria Acho que ele foi tirar leite Agora eu subi lá em casa Pegar a espuma E não sei onde é que ele foi Mas é ele que tava mexendo Aqui Eu só ajudei Colocar uns parafusos Nada Nada demais Aqui A maior quantia Que já sobe Com as tábuas Aí é só Fixar bem no lugar Nós temos A nossa estilagem Para fazer E aí vai ser Utilizado bastante A caretinha Com toda certeza Depois eu peço Para ele Que Qual foi o deputado Que trouxe Para Mandou a careta Para cá Eu não sei Como é que funciona Isso daí Mas eu acredito Que o deputado Mande para a cidade E daí Deve ser Alguém ali Da prefeitura Da administração Municipal Que diz Ó Essa vai aqui Ali e lá Acredito Que seja Dessa forma Depois eu peço Para o pai Onde é que tá A espuma Mata aqui A espuma De poliuretano Espuma expansiva Nós vamos preencher Os buracos Mas eu vou esperar O pai chegar Não vou mexer Em nada Sem ele Tá aí Chegou Quem que foi O deputado Que mandou A careta Foi o meu amigo De infância Deputado Luiz Cort Mas isso daí Então já é Já é Como é que é Que fala Você é até Uma amiga de infância E tem górpia no meio Não tem Porque a gente Quase nunca se vê Mas é Eu imaginei Que fosse É o Luiz Cort Ele é aí Na nossa cidade Nascido aí Para baixo E coisa assim Como é que funciona Esse negócio O deputado Manda Mas não é o deputado Que diz Vai para aquela associação É uma emenda parlamentar Daí a central Das associações Aí Através da Cajor Decide Mas sempre tem Aí do Departamento Da agricultura Que vê as necessidades Ah Daí eles Que decidem Qual a associação Vai pegar É Veio três careta Dessa né Ou duas Cinco Cinco E mais o que A enciladeira Aquele Aquele Esparamador Esparamador De adubo Para transportar água Foi Ah O buchudo É Foi a associação Das mulheres Da volta grande Que Já numa outra oportunidade Que veio E como elas não tem uso Devolveram para a prefeitura E a prefeitura Passou para outra associação Onde tem Três, quatro produtores Que tem O Galpão de vaca Como é que se chama O cristal O composto É O composto Sei lá O cristal também Vai saber Dos dois da galpão Mas isso daí É É aquela história Que nem tem um número De telefone Se usar Da forma adequada Eles vêm e tomam Já aconteceu o caso De tomar Entre atores Associação Coisa assim Não é De qualquer jeito Né Né Sim Se não cuidou Tem os termos De coisa Como é que é Que é Preservar Coisa Coberta Apesar que tem uns aí Que deixa meio à toa Né Mas as obrigações É Zerar pelo aquilo Que Que se ganha Né Não é porque é dado Que você pode fazer qualquer coisa E fazer o serviço Para todo mundo Que precisa Da associação Mas que precisa Na maneira certa Né Dos que fazem parte E que Que pagam Também Né Que pagam Tem uns aí Que acham Porque É emenda É dada Não tem que ser de graça E vai sempre fazer A manutenção Com o quê É É que nem É aquela história Né Que nem esse serviço Aqui Leve na oficina Mandar colocar Isso aí Para ver Quanto que não custa Sabe É Tudo Já estamos aí Eu saí Com meio-dia Depois do trabalho Daí eu vim Mais Quase Faz meio-dia Para furar As coisas O sério Fazer os ender Tudo Tudo conta É Mas ela Aqui Ela parece pequena Olhando de fora Essa careta Aqui Mas não é tão pequena Né Ela parece pequena Olhando de fora Quanto Tu mediu Lá Quantos cúbicos Ela dá Essa aqui Não foi Acubado Me joga Trena Aqui Deixa eu ver Aquela lá Cabe 11 Né Ou é 10 10 11 É o caminhão Ela é 10 Cúbicos Vamos ver Quantos cúbicos Dá Aqui Eu estava vendo Que Tipo É aberto Uma abertura Inútil Na verdade E é capaz De entrar Sujeira E começar A apodrecer Agora A cada Deve é melhor O que eu falei Para o pai Vamos largar Essa espuma De polioetano Dentro Que Para ver Se veda Para não começar Já que ela é nova No caso Não tem sujeira Nenhuma Dentro Vamos largar Uma espuma Aqui dentro Para preencher Isso aí Porque senão Baita Num buracão Vai sair Coisa Para fora Aqui Deu Luz Ela começa A crescer Aqui É a venda Eu não acredito Que isso foi a lata Só isso Nem deu De encher direito Lá de cá Mas o furo Lá enchi Aqui ainda Mas eu não acredito Eu medi Aqui agora Ela tem 3 metros De comprimento Por 2 metros De largura Por 1 metro e meio De altura Ou seja 9 cúbicos Eu falei É o desenho Dela Que parece Que ela é pequena Ela não é pequena Não É 9 cúbicos Ela é só 1 metro cúbico É menos Que aquela lá Que é de 7 toneladas Aquela lá Tem É 10 cúbicos Essa aqui Deu 9 cúbicos Olha Engraçado Que do chão Ela parece Pequena mesmo Olha aqui Sabe o que Que faltou Aqui Experiência Olha quantia Que essa coisa Tá crescendo Agora Se tivesse Jogado O lado Isso aí Gruda Que Deus o livre Se tivesse Colocado Mais do lado Decar Aqui Teria Tampado O buraco Essa madeirinha Aí Não tem Uma madeirinha Que tu não vai usar Porque isso aqui Viu um grudo Que Deus o livre Ela baixinha Aqui Que dava 6 metros cúbicos É por isso aqui Quanto que aumenta Aqui Não achei Que ia ficar Tão alto Se não Ficou boa Tá louco Vamos ver Na hora De bascular Ela e coisa Vamos ver Como é Que a carreta Você sai Agora falando Da marca Mas enfim Aparentemente É uma carreta Boa Boa mesmo Pouco Deu de passar Pro lado De cá E que dá De Dá de tirar Vai encher O buraco Tampadinho Não entra Nada De sujeira Tem que fazer Nessa outra Tem que pegar Outro tubo Desses aqui E completar Porque daí Vai ficar bom Porque se não Começa a entrar A silagem A silagem Ela se decompõe Sei lá O que ela faz Ali E ela vai Apodrecendo Sabe Pra correr Lata Aquela carreta O pai cuida Que deu os livros Terminou do serviço Pinta Passa óleo E mesmo assim A tinta Tem um monte De lugar Que a tinta Tá descascando Então imagine Começar a entrar Sujeira A gente sabe Que o cano Joga Daqui Pra cá O cano Querendo ou não Vai entrar Sujeira Lá dentro E daí É ruim De tirar A capaida A capaida A capaida A capaida Essa que eu joguei Aqui dentro Eu cresci E tampar O buraco Do jeito Essa aqui Tá crescendo Acho que é Porque tá frio Ela tá Meia devagar E eu Que não consigo Sair dentro Da careta Agora Porque assim Ela não tá Tudo fixado Essas tábuas Então eu não posso Me esforçar Em cima E aqui Ela só tem Os parafusos De cima E eu tô com medo De forçar Isso aqui E acabar quebrando Ela tá solta E eu não consigo Sair dentro da careta Tem cabimento Uma coisa dessa? Uma coleta D Subindo ali Eu conheço Esse barulho Deu É isso que é o barulho Agora eu tô preso Dentro da careta Até o pai voltar Para o pai descer O lado da mãe Tinha lei As humilhação No carro É pesado Não é qualquer lugar Que o carro Consegue se puxar E se levantar E aqui na parte Detrás A tampa é lisa Aqui eu consigo Subir Mas depois Descer É brincadeira Ficar preso Ficar preso Numa caixa Desse tamanho Igual porco Eu vou tentar Subir Eu não quero quebrar Essa tavola Não foi fixado Ela embaixo E a gente sabe Que essas coisas Aqui é só Para não alcançar Esse degrau Essas coisas Aqui para o carro Fazer uma carrada Doi palito E caia aqui de cima Às vezes ainda Voltou Ó abre a tampa Aqui que eu não consigo sair Vai ver Ficar da manhã E o Jafá Fechou o negócio É Bascula Só abre aí Que eu desço Rolando Aquela parte da frente Tá solta Como é que eu vou sair A parte da frente Lá não dá De você afirmar Naquela madeira Não tá presa Só que essa aqui Não tem as 40 Que nem a minha Para engatá-la Tem que abaixar os dois Já foi A vantagem é ser magrinho Né? Faça em qualquer lugar Não Mas eu saía dali Eu só não queria Forçar essas tábuas Porque tu não Parafusou elas direito Ó a tábua Tá solta Aqui embaixo Ó E aqui não tá colocado Os parafusos ainda Tá só os buracos Vai forçar ali Às vezes quebrar Agora que já tá tudo No lugar Tá crescendo ainda Mas já tirei duas vezes Já enchi o lado E ainda tá crescendo Vai tampar tudo O buraco Bota a mão liberta Do cativeiro Ó até esse aqui Tá saindo pra fora Já Bem pro fim Vai dar certo Ui E aí E aí